Parei na relação. Relação de elemento para conjunto. A primeira relação que existe em conjuntos é a relação de pertinência, que diz se um elemento pertence ou não a um conjunto. Bem, a maneira de representar o conjunto, há duas, essencialmente. A forma tabular, onde você indica o conjunto listando os seus elementos. E a forma por construção é o que eu vou explicar mais na frente. Mas, vamos começar então com a forma tabular. Você tem esse conjunto aqui. Conjunto formado pelas... um conjunto bem simples. As vogais. Junto formado pelas vogais. Então, primeira relação. O I. O I pertence a... Eu posso escrever... E como é que se lê isso aqui? I pertence ao conjunto A. Tá? O B. Na letra B. Pensando em letra B. Não pertence a... Eu posso escrever também assim. O A. Isso é permitido. O A. Contém o U. O U pertence a... Posso escrever invertido. É aceitável, tá? O A não contém o F. Letra F. Isso é a relação de pertinência. A relação entre elemento e conjunto. Tá? Relação... De... Pertinência. A outra relação... Isso é... Conjunto eu não consigo definir. É um conceito primitivo, tá? Aí vem a relação de pertinência. Você consegue dizer se o elemento está ou não no conjunto. Mas tem a relação de inclusão. Que é a relação entre conjuntos. É dizer se... E o que é a relação de inclusão? É uma relação para dizer se um conjunto está contido ou não no outro. Aí cabe uma definição. Eu faço questão de definir isso. Definição. Sejam A e B conjuntos. E B conjuntos. Dizemos... Definição, viu? Já uma definição começa com essa palavra. Dizemos que A está contido em B. Tiremos em B. Ou que B contém A. E escrevemos... E escrevemos isso aqui, ó. B. Quando cada elemento de A é elemento de B. Quando... Cada ou todo, cada elemento de... Você vai ter que sair daí, por favor. Ou afastar bem mais. Está em cima do fio. Vai mais. Obrigado. Quando cada... Senão não dá para... Não dá margem para o meu... Quando cada elemento... Quando... Obrigado. Quando cada... Elemento... De A... É... Também... Elemento... De B. Tá? Então cada elemento de A... É também elemento de B. Isso diz, por exemplo... Que esse conjunto aqui... E Y... Simples, né? Qual é a conclusão daqui? Qual é? É que X... Está contido em Y. O Y não está contido em X. E eu indico dessa maneira. Não está contido. Tração, né? É não... É não estar contido. Tá? Então essa é a definição. Olha, observação. Embora seja permitido dizer que... A contém U, sendo U elemento... Não é permitido dizer que... O elemento está contido no conjunto. O elemento pertence. Quem está contido é um conjunto... Está ou não contido em outro. Tá certo? Está estabelecido aqui. Entretanto, é permitido falar... A contém o elemento U. Mas não é permitido dizer que... O elemento está contido em A... Quando você quer indicar a relação de pertinência. Você tem que dizer pertence. E a definição... Há duas definições de igualdade importantes no cálculo. A primeira é essa daqui. Definição. Primeira definição importante. Sejam A e B conjuntos. B conjuntos. Dizemos... Que A é igual a B. E escrevemos... A igual a B. Quando... A está contido em B. E B está contido em A. E não esqueça... Essa definição... Ela dita... Ela diz o que você deve fazer... Para provar que dois conjuntos são iguais. O que você deve fazer... Para provar que dois conjuntos A e B são iguais. Como é que você prova que dois conjuntos A e B são iguais? Mostrando que o A está contido em B. E o B está contido em A. Essa é a definição de igualdade. Então... Você demonstra que dois conjuntos são iguais... Usando a definição. Essa é a definição. Essa definição... Tem... Tem... Tem consequências. Porque você tem primeiro a definição de inclusão. A definição de inclusão... Estabelecida... Permite a definição de igualdade. E olha... Pela definição de igualdade... Pela definição de igualdade... Pela... Entre outras coisas... Pela definição de igualdade... É que você diz que esse conjunto aqui... É igual a esse. É o mesmo conjunto. Ou seja... Se você num conjunto... Se você a partir do conjunto... Gera um segundo conjunto... Repetindo os elementos... Você não alterou o conjunto. É o mesmo. Por quê? Por causa da definição de igualdade. O primeiro conjunto... Está contido no segundo? Está. Pois... Cada elemento do primeiro... É também elemento do segundo. O segundo... Está contido no primeiro? Está. Pois... Cada elemento do segundo... É também elemento do primeiro. É por causa da definição de igualdade... Que é irrelevante... A repetição de elementos... No conjunto. Certo? Eu falei... Que há duas maneiras... De se representar um conjunto. A forma tabular... Que é essa forma... Onde você lista elementos... E a forma por... Construção. Diga. A gente dá para dizer que... A gente pode dizer que... Os naturais são iguais... Os naturais o quê? O conjunto natural... É igual... Os inteiros. Não pode falar isso? Não. Claro que não. Aquilo ali não diz isso. Quando é que dois conjuntos... São iguais? Quando o A está contido em B... E o B está contido em A. Os naturais estão contidos nos inteiros? Os inteiros estão contidos nos naturais? Os inteiros estão contidos nos naturais? Os inteiros não são iguais. Porque quando eu dou a definição de igualdade... Automaticamente está dada a definição de desigualdade. Quando é que eles são diferentes? Quando A não está contido em B... Ou B não está contido em A. Outra coisa... O que é necessário para você mostrar... Segundo essa definição... Que o conjunto A não está contido no conjunto B? Você tem que fazer o quê? A definição diz... Que A está contido em B quando todo elemento de A é também elemento de B. Portanto, A não está contido em B quando existe algum elemento no conjunto A... Que não é elemento do conjunto B. É assim que você mostra que um conjunto A não está contido no conjunto B. Bem, tem o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele aparece para fechar qualquer teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos. É análogo como a existência do zero. Para fechar a teoria aritmética no conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Então, tem o vazio. Engraçado, né? O conjunto é uma coleção de objetos. Aí, o vazio é uma coleção de objetos que não tem objetos. Não tem nada. Lá, é um conjunto vazio. É um sexto vazio. E o vazio está contido em qualquer conjunto. Por quê? Como é que eu provaria que o vazio não está contido em algum conjunto? Eu teria que exibir um elemento do vazio que não pertence a esse tal conjunto. Mas eu não consigo. dado qualquer conjunto, eu não consigo exibir um elemento no conjunto vazio que não pertence a esse conjunto dado. Então, o vazio está contido nesse conjunto. Está certo? Entendido? Pronto. Baixa aí que eu não consigo entender o que está falando. Só enquanto você fala. Quem é que está falando? Não, apagar o primeiro ainda. Hã? Não, deixa eu apagar aqui. Aí você... Eu ando e você depois vê no vídeo. Ok? É por vacuidade. Tá? Essa é a parte preta ali que o senhor escreveu em baixo. Cada elemento do segundo não importa se repetiu. É, por causa da definição de igualdade. Eles são iguais. O um elemento do segundo é. O dois elementos do segundo é. O três elementos do segundo é. Então o primeiro está contido no segundo. Aí é voltando. Um elemento do primeiro. O dois elementos do primeiro. O três elementos do primeiro. O três elementos do primeiro. O dois elementos do primeiro? O dois elementos do primeiro? É, então cada elemento do segundo também é elemento do primeiro. Ou seja, o segundo está contido no primeiro. Então... Hã? Calma. Qual é a quantidade de elementos aqui? Qual é a quantidade de elementos aqui? Quanto? Não. Três. Três. Aqui, nesse conjunto, eu tenho três elementos. Tem a questão da igualdade. Nessa parte aqui da relação de pertinência, esse é o contrário I, A... Contém U, U pertence a A. Lês, A contém U, U pertence a A. Tanto faz. Ok? Na forma, por construção, para você indicar um conjunto, Essa forma requer, primeiro, a existência de um conjunto U. Você precisa ter um conjunto U. Tá? E para cada X de U, cada X de U, está associada a uma afirmação P de X. Então, você tem, seja U, um conjunto, seja U, um conjunto, não vazio, para interessa, tá? De modo que, de modo que, a cada, de modo que cada X pertencente a U, está, 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 associado a uma afirmação, P de X, que eu vou chamar P índice X. Uma afirmação. Uma afirmação é algo que você está afirmando e que tem um valor verdadeiro ou falso. E não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser verdadeiro ou não existe meia verdade, tá? Então, uma afirmação, para mim, é algo que ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, como eu disse, como eu digo, ou é verdadeiro ou é falso, não tem uma terceira alternativa. Então, suponho que você tenha isso aqui. Isso aqui define um conjunto. Conjunto, que é um conjunto A, definido assim. Conjunto A é o conjunto formado por cada X do conjunto U, tal que P de X, tal que a afirmação P de X é verdadeira. Tá? Então, isso é o conjunto A. Não, espere eu dizer. Não, eu que digo. Eu só controlo aqui e eu digo. Então, o A é o conjunto formado por cada X pertencente a U, tal que P de X. E eu não preciso dizer, tal que P de X é verdadeira. Vocês estão acostumados com isso. Vocês já viram isso aqui. Exemplo. Você pega U como seno, o conjunto dos inteiros. U como seno, o conjunto dos inteiros. E cada K inteiro, você associa a seguinte proposição. A proposição P de K, que é uma afirmação. Qual é a afirmação? K divide 20. K divide 20. Essa é a minha afirmação. K divide 20. Eu só sei se P de K é verdadeiro conhecendo o K. Correto? Mas eu posso definir. Por exemplo, P de 10, P índice 10, é uma proposição verdadeira? Qual é anunciado de P índice 10? 10 divide 20. Isso é verdade? É. P índice 7. A proposição associada ao número 7. Qual é? 7 divide 20. É verdadeira? Não. Então, o conjunto A aqui, seria o quê? A luz dessa notação, seria o conjunto formado por cada X inteiro, tal que P índice X. Tá? X aqui inteiro, tal que P índice X. Ou seja, é o conjunto formado por cada X inteiro, tal que, qual é o enunciado de P índice X? Qual é? X divide 20. Ou seja, para um número inteiro pertencer ao conjunto A, é necessário e suficiente que esse número inteiro divida o 20. Então, quem são os elementos? Essa é a chamada forma de por construção para indicar um conjunto. O conjunto é formado apenas pelos elementos de um certo conjunto U que satisfazem uma propriedade. A cada elemento do conjunto U tem uma propriedade, uma afirmação associada. Você tem uma afirmação, olha, cada X de U você tem uma afirmação P de X. E aí o meu conjunto A passa a ser o conjunto dos elementos de U, tal que P de X, isto é, tal que P de X é verdadeira. Não precisa colocar P de X é verdadeira. Ou você indica assim, você diz, é o conjunto X pertencente a Z, tal que X divide 20 é verdadeira. Você diz isso? Não, você só indica dessa maneira. Isso é suficiente. De liga agora.